A CIDADE NO BRASIL Vocês morrem pelo Fénix, cantam logos com os clássicos, mas as melhores cenas ainda vão sair. As melhores cenas ainda vão sair. Big Fénix! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acordo cansado, não tento e vou ensaio. Hoje viajo, música agora é trabalho. Fui abençoado, mas dizem que eu pago que tu é que o demônio. Mas o sucesso é suado, passa a noite no estúdio e o dia é com sono. Juro que agora ninguém me para, trago o estúdio na mala. Preciso não rala, mas sei que me querem na vala. Isso dá-me garra, pouca uva e muita parra. Muito urso fala de bordo. Saí do caminho da bala, que é pra fazer dinheiro com os meus followers. Eu nunca imaginei que um dia iria viver das rhymes. Quando menos eu esperava, brilhei e dei por mim numa van. Toca a Jéssica e com o meu mano, na estrada já faz um ano. Por isso é que eu vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Toca a guitarra, esfola o dedo, vamos sem medo. Se é pra cantar ou vivo num programa é sem medo. O rap é o meu emprego, hoje eu já perdi o medo. E vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Com beat ou a capela, bora agora sem medo. Se não tiver plateia eu dou espetáculo sem medo. Stick up tá na back. Na verdade o meu segredo é que eu me entregue e vou em frente sem medo. Norte a sul tipo bola de ping pong. Se morrer hoje já faço parte da história do hip hop. O mundo dá voltas, derrotas fizeram-me strong. Há quem diga que é mérito, mas também há quem diga que é sorte. Certeza que não viram o ouro. Back in a day, quando eu dava socos na lei. Os ratos do esgoto pensam que são réis, eu tô com mais jealous que cash. Os outros deram-me com os pés, isso só me fez ficar com mais sede. Por isso é que eu vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Toca a guitarra, esfola o dedo, vamos sem medo. Se é pra cantar ou vivo num programa e sem medo. O rap é o meu emprego, hoje eu já perdi o medo. E vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Com beat ou a capela, bora agora sem medo. Se não tiver plateia eu dou espetáculo sem medo. Meus tropas tão na back. Na verdade o meu segredo é que eu me entregue e vou em frente sem medo. King Motherfucker! A minha hora chegou, hoje vivo do flow, muitos rappers já sabem quem sou. E agora Jeff tentam bifar que é pra estar onde eu tô. Tipo que um gajo nem lutou, quanto mais velho mais raw. Agora esses niggas é só props, real talk is o prof, yeah. Tu não me elimina, sou uma mina que domina, subestima e manda pra ser de uma cópia. Não sou um sell out, nigga, tô com raio na barriga, que eles falam, yeah, yeah. Mas quando eu tava lá na esquina nem te via, mas hoje eu sei que a blá blá. Limita-te a ouvir o som, agora sou banda sonora mainstream, mas nunca me vendo. Rap, respiro cá dentro, anda sem medo. Toca a guitarra, esfola o dedo, vamos sem medo. Se é pra cantar ou vivo num programa é sem medo. O rap é o meu emprego, hoje eu já perdi o medo. E vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Corrido ou a capela, bora agora sem medo. Se não tiver plateia eu dou espetáculo sem medo. Minha família tá na bag, yeah. Na verdade o meu segredo é que eu me entregue e vou em frente sem medo. Go, Fênix! Go, Fênix! Go, Fênix! Go! Go Fênix, go Fênix, go Go Fênix, go Fênix, go